Mais uma segunda-feira rolou e mais um jogo da Discordia movimentou dentro e fora do BBB E é claro que eu vou te contar todos os detalhes agora, pega pipoca, porque tá babado Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB21, pra você Pois é, e segunda-feira é dia de jogo da Discordia, a gente tava esperando por isso E os brothers também, porque é a chance deles jogarem na cara no ao vivo o que querem dizer O que aconteceu, os desfechos e as tretas da madrugada? É claro que eu vou te contar agora, afinal de contas você sabe, né? É só que não Já Contei que você fica sabendo tintim por tintim em ordem cronológica De tudo que acontece dentro e fora do BBB Esses vídeos picados que você vê por aí, essas histórias soltas, fica tranquilo Eu junto tudinho e em 10, 15 minutos você fica sabendo tudinho Em ordem cronológica, tintim por tintim, porque eu conto tudinho, as falas, os negócios, tudo Você só olha o programa da noite e confirma o que você já sabia É um babado só, se inscreve, é só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo Ativar todas as notificações, que daí você não vai perder nenhum lance Mas eu já te deixo uma dica, tá? Compra bastante pipoca, porque o babado tá babadeiro Pois muito que bem, quando começou o jogo da Discord E a gente olhou a lousa do influenciador e influenciável A gente ficou com aquele gostinho de Hum, eu já vi isso aqui antes Pois é, sim, foi o mesmo jogo épico que aconteceu no BBB20 Mas como Thelmin Assis já disse Quem nasceu pra ser BBB21 jamais será BBB20, né meus anjos? Pois é, e não chegou nem perto Mas foi mais ou menos assim, ó O Gilberto foi o primeiro a falar quem seriam os influenciadores e quem seriam os influenciáveis E ele disse que os influenciadores são manipuladores, né? Que os influenciadores são manipuladores Que mandam e desmandam E que ditam o certo e o errado E que os três, lá no céu, vão dizer quem é que sobe e quem é que desce Ele já tinha dito tudo isso pra gente no Pay Per View, né? Só que lá ele falou cara a cara E seria Karol Conká, Nego Di e Projota É claro que isso repercutiu pela madrugada E eu te conto isso tudo ainda hoje, tá? Depois foi a Juliette Ela disse que a Karol é uma influenciadora e o Nego Di também E ela falou que a Carla Dias é uma influenciadora Mas que é uma influenciadora boa Como influenciável, ela apontou a Lumena E o Bill, ela disse que não sabe se o Bill foi porque quis ou porque preferiu E o Fiuk, porque fala o que quer Mas mudou um pouco, né, recentemente e tal Daí o Bill disse que os influenciáveis são o Nego Di E ele disse que foi contra ele E quando ele foi contra ele, a casa toda se voltou contra ele Arcrebiano Ele disse que a Karol fez uma loucura na cabeça dela Que meteu até a Carla E que a Lumena é influenciável E que o Arthur foi pela cabeça de alguém Quando colocou o Gil no paredão E que por isso ele acreditava que era, né, um influenciável o Arthur Falou também que o Projota se afastou dele E que acha que a Juliet é influenciável A Karol falou que, influenciado, que o Nego Di e a Karol, né, que eles Que ela, o Nego Di e o Projota são realmente os vilões da temporada Ela realmente acha que é a vilã Como se isso fosse uma coisa boa Mal sabia ela o que espera lá aqui fora E ela disse que a Karla é a do bem É uma influenciadora do bem E ainda agradeceu por tê-la perdoado Como influenciáveis Ela colocou o Bill Disse que não tem capacidade de assumir as coisas Que ele é covarde Que tirou ela pra ela maluca E que ficou usando ela em fotos E quem gosta se importa E que não é porque tem medo Que vai ficar quieto e tudo mais E que teve medo e aí usou ela Aquela coisa toda que ela já falou Disse também que o Gilberto é influenciável Porque tá lá e tá cá Que ele é um desesperado E aí ele pegou e falou Nananana E ela fica quieto meu querido Que agora quem tá falando é que sou eu E aí rolou até um bate-boca O Arthur disse que ele é influenciado Pelo Nego Di Pelo Projota E pela Karol E que ele vê isso como uma honra Ô Arthur Coitado E ele disse que o Gil Que se diz entendedor E sabe tudo Ele colocou como um influenciável Que se diz entendedor do jogo Ele falou que o Bill é influenciável E não se posicionou E nem se aproximou Pra reverter a situação toda Que aconteceu A Carla Disse que ela influencia Pro bem O Arthur disse E que a Juliet É extremamente influenciável Mas que ele não vê Maldade nisso O Arthur Deu uma leve pistoladinha Com essa história De dizerem que ele botou o Gil Porque mandaram Que não foi da cabeça dele Ele feriu o ego Do crossfiteiro Minha gente Ele ficou chateado Hashtag chateado E disse que botou o Gil Porque ele quis E porque é um leve traz E ficou bravinho E tal Seu Arthur ficou chateado A Sarah disse A Sarah disse que a cada Dois, três dias A casa tem um novo alvo E é sempre alguém Que teve treta Com o Karol Com o K E por isso Ela é a influenciadora Ela disse que o Nego É do mal E que não gosta Do jogo dele Sentiu que foi Influenciada por ele Mas que conseguiu Abrir o olho Ela disse que a Pocah Também é influenciável E que o Bill E a Camila E tal Que não são assim Tão influenciáveis Que ela gosta dele E tudo mais O Projota Também falou E o Projota Realmente se acha O guru Do BBB21 O grande cabeça Pensante Coitado Ele disse que se acha Influenciador sim E que ele faz isso Na vida Tanto dentro Quanto fora do reality Porque ele ajuda As pessoas Porque não sei o que Porque ele não tem Problema com o Gil E com a Sarah Mas que não gosta Do jogo deles E tudo mais E que vê a Karol E o Nego Como bons influenciadores Que não vê Eles pelo lado ruim Daí ele detonou O Bill Disse que o Bill Ele não coloca Nem como influenciável Que é lá embaixo E tacou A carinha dele Lá no chão E disse que ele é Na verdade Um grande De um leve trás A Carla Ficou bem chateada Falou sobre toda A situação dela Disse que a Karol Inventou tudo Que inventou E que o Nego De apoiou Que ela estava Dando em cima Do Bill E que ela se sentiu Uma trouxa Por dias E ninguém falou Nada Ela disse ainda Que o Projota A ajudou Já o Nego O Di disse que sim Que é influenciador E que blá 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 E que não sei o que E aí ele disse Que o Gilberto E a Sara São influenciáveis Que foi cobrar Um posicionamento Deles E não viu nada E tal O João disse Que teve a ideia De não colocar A Ju e o Lucas E o Nego De e o Projota Passaram essa visão Para ele Daí o Bill É influenciável Porque deu Para a Ju A imunidade Por causa dos planos O João disse A Lumena Palestrou O Rodolfo Saboneteou A Viih Tube Falou sobre a Karol Sobre a Lumena Disse que ela limita demais A Camila Trouxe de novo Aquela questão dela Com o Bill Que ninguém aguenta mais História velha O Fiuk também falou Mas ninguém liga O Caio Pipoqueiro Só falou bem De todo mundo Não quis Não quis Se posicionar A Thaís Não sabe conversar direito Não conseguiu Colocar as ideias Dela também Disse que lá na casa Foi quase influenciada Pelo Pelo Arquebiano E agora acha Ele se influenciável Que se perdeu Ela botou Que o Rodolfo É o influenciador Mas da onde Gente A Poca acordou E falou algumas coisas Pois é Depois de toda a tensão Do jogo da discórdia Veio a madrugada Toda noite chega Com ela Depressão Depressão não É o barraco mesmo Que comeu E é claro que eu te conto Tudo em ordem cronológica Agora Saca só Bom Bom a história A história da madrugada Começou com a Carol Detonando a Carla Se ela realmente Me perdoa Se ela realmente Entendeu Ou se ela está usando Esse momento Ai a Carol Me ofendeu E fica presa nisso Sem entender Que foi um surto meu Que não era direcionado Pessoalmente a ela E que naquele momento De surto De ciúme As coisas Lincavam Quando eu via ela Perto dele Eu achava que era aquilo Quem não acha isso Quem não acharia isso Quem não sente um ciúme Por aproximação De um namorado De uma ficante Com outra pessoa Essa conversa Era com a Lumena Daí a Lumena respondeu Ainda mais partindo Da fala Que ela diz Vocês não combinam Isso pra mim É muito grave Ai a Carol falou Tá filmado Ele quer falar comigo agora Porque ele foi apedrejado Ele viu que até o Projota Por mais que eu tenha errado O meu erro Não chega a ser um erro Tão péssimo Igual o dele A Lumena E a Carla Depois conversaram E a gente conversa Sobre isso depois Tá Então Daí a Carol E o Arcrebião Sentaram pra conversar E o Arcrebião Disse O que aconteceu Ela respondeu Sério Você quer que eu fale E o Bill Sim quero Porque essa situação Da Carlinha E ela Não é a situação Da Carla É a situação nossa Eu só acho Um pouquinho estranho Que você só quer Falar comigo agora Que está prestes A talvez Sair E depois Você vai ver A maioria da casa Mesmo falando Que eu estava errada Na minha atitude O pessoal Me acolhendo Eles entenderam A situação Que eu passei E você realmente Bill Você foi covarde E ele Situação de que? E ela Você foi um covarde Bill E ele Mas de que? Eu preciso só que você me escute Tudo começa Quando você demonstra Interesse por mim Sem eu nem demonstrar Interesse por você De início Nunca tive experiência legal Com nenhum homem Aí ela continua Depois Na segunda festa Eu me afastei Tentei ficar longe Aí a gente começou A embarcar Numa relação Você é muito profundo E pra mim Eu estava tirando mais Como uma brincadeira E até falei pra você O que acontece aqui Fica aqui E você falou não Dando a entender Que você realmente Queria algo comigo Além do BBB Mas foi tudo mentira Quando a gente gosta De alguém E tem interesse A gente se importa Com essa pessoa A gente tem um afeto Por essa pessoa E a partir do dia Que eu assumi você Pra casa toda Você não teve Uma troca de carinho Comigo A não ser Eu ir atrás de você Isso tá tudo gravado Aí a Carol ainda disse A gente foi dormir juntos Eu já achei estranho A partir do momento Que a gente acordou Ali eu entendi Que eu tava fazendo parte De um planejamento De jogo seu A partir dali Você levantou Mal olhou na minha cara E foi fazer as suas coisas Você não chegava Perto de mim Começou a crescer Um negócio em mim Aí eu era crebiano Mas eu te deixei Muito claro Carol Que eu tô muito focado Nesse jogo E tu concordou com isso E ela eu concordei Com foco no jogo Assim como eu Mas não existe A possibilidade De você assumir Um negócio com uma pessoa E não ter uma reciprocidade De carinho com ela Você tem que tirar Da tua cabeça Que eu fui uma maluca Eu não fui isso Inclusive Acho muito estranho Que todo mundo Acolhe a Juliette Quando ela tem As piradela Inclusive você E o momento de Uma noite Que eu tive um surto Que eu tava bêbada Que eu tava me sentindo Preterida Eu tive um surto De ciúme E as únicas pessoas Que eu senti Um acolhimento Estavam lá comigo Conversando A Carol confessou Que errou em atacar a Carla E ele disse Que não deu bom dia Quando beijou ela Se você puxar Se você puxar pela sua memória Você não me deu Nenhum beijo Nenhum abraço A gente dormiu juntos A gente se tocou Bill Tá tudo gravado E o Bill Mas eu te dei um abraço E ela Você levantou Eu fui fazer suas coisas Eu levantei E fui fazer as minhas coisas também A Carol disse Que a Carla Tava grudada nele Depois da festa Da quarta-feira Você andava E ela andava junto Você falava uma coisa E ela ria Só que na minha cabeça Eu comecei a enxergar coisas Aí o Bill disse Me diz quem é a pessoa Que falou E ela Você tá me cortando Você não tá me ouvindo Você só tá querendo Essa conversa aqui Porque você tá com medo Da imagem que você tá passando Lá fora Aí a Carol E aí pra você Falei Vamos deitar comigo Vamos descansar Cochilar E você fez não Aí eu falei assim Que? Lá no meu quarto E você não Eu falei Então tá bom Aí eu falei João vamos deitar comigo Ali na sala Vamos Quando a gente chegou na sala Você tava deitado Conversando com o Arthur Foi a hora que eu cheguei Nem sentei do seu lado Eu preferi sentar pra cá Porque eu já me liguei Que você estava estranho comigo Entendeu? Aí toda vez que eu chegava Ia te fazer uma carícia Ia te fazer um carinho Era só eu 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 Aquele Bill que falava Senta aqui do lado Do teu monstro Pegava na minha mão Ficava assim O Brasil viu isso A gente não viu muito não Carol falou pra Clebiano também Que ele então teve afeto por ela E que a aproximação da Carla Com ele Foi todo um motivo do ciúme Você achou mesmo Que eu não ia sentir algo estranho Você não acha que faltou Um pouco de noção E ser homem? Aí o Arquiviano falou Se você percebeu essas coisas Por que não veio falar comigo? E ela Porque você já tinha me chamado De matura Por eu ter falado pra vocês Que eu tava com ciúme da Juliette Aquilo não foi ciúmes Tá Mas você é uma mulher aberta Que se expressa E tudo mais Aí ela Não Você não vai reverter a situação E ele Mas eu não tô revertendo Aí a Carol disse Que ela só ia falar Com ele Com o Bill Porque alguém pediu Lembra que no início da conversa Eu falei? Pois é Aí ela disse Você não merece isso aqui Porque se você fala que gosta E não vinha até mim Você não se importar Nem com o momento que eu falo Tá tudo bem Você não aprendeu ainda Quando uma mulher Tá muito pistola E você pergunta O que aconteceu Ela sempre vai falar nada Mais uma vez Eu me envolvi Uma pessoa Que tá usando a minha imagem Pra se prevalecer Aí o Arquiviano A sua imagem E ela só tô te falando O que eu senti Aí ele respondeu Mas é a opinião sua Aí ela ainda disse Eu já não me envolvo Com ninguém Porque todas as vezes Que eu me envolvo Eu sou usada Eu me senti muito usada E eu fui usada Por esses homens E naquele momento O meu demônio Que tem dentro de mim Essas feridas Foram abrindo Por uma questão de traumas Foram traumas Que você não participou E não teve culpa Mas se você tivesse Um pouquinho de empatia Cumplicidade E gostasse realmente de mim Você ia estar Aberto a ouvir E a me entender Aí o Arquiviano falou E aí Ali ele desiste Da permanência dele Do reality show E até a assessoria dele Se pronuncia Pra ele realmente Sair desse paredão Amanhã eu quero sair Desse programa De cabeça erguida Eu tô doido Pra sair desse programa Tô maluco já Eu não tô aguentando Mais isso daqui Eu tenho meu trabalho Lá fora Eu era uma pessoa anônima Ninguém me conhecia E eu era muito feliz Mas agora Eu tô triste Babado né Pois é A família do Arquiviano Os administradores dele Nas suas redes sociais Se manifestaram A respeito dessa conversa E também falaram O que acham Sobre a permanência dele Do jogo E disseram que sim Que preferem Que ele sai Babado né E você O que achou Dessa história toda Me conta aqui Nos comentários Porque eu quero saber Eu volto daqui a pouco Com mais um vídeo Te explicando mais coisas Que estão rolando No BBB Pra não perder nada Clique em gostei Compartilhe esse vídeo Porque treta boa É treta compartilhada E não esqueça De se inscrever Aqui no canal Eu vejo vocês Daqui a pouco Até mais Tchau tchau